Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, tô acabando de chegar aqui em casa Hoje era o dia da minha sexta Depilação a laser Gravei lá, né, como sempre Mostrei pra vocês, o tempo tá bem chuvoso Bem chuvoso mesmo Queria falar aqui uma coisa pra vocês, gente Que eu tive um Um sonho horrível Na verdade é quase um pesadelo, né Só que pra mim era sonho mesmo Sonhei Enfim, gente No sonho eu vi até Meu túmulo Alguém me mostrava o meu túmulo, entendeu Foi péssimo Tô muito impressionada E tô com medo, né Tanto é que a hora que eu cheguei lá Na depilação, né, eu falei assim pra ela Nossa, hoje tô com medo, né Hoje tô com medo E o sonho era perfeitinho Eu vi até minha foto assim no meu túmulo, sabe Via tudo Enfim É isso, gente E aí